Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Diário da LMT. Hoje a gente vai falar sobre Expoagro, esse movimento que envolve todo o agronegócio e que tem como principal objetivo trazer inovação, capacitação técnica e também firmar Cuiabá como a capital do agronegócio. Esse evento conta com o auxílio da Assembleia Legislativa. Os deputados, através de emendas parlamentares, ajudam na consolidação de toda essa estrutura que tem como objetivo celebrar o agro com toda a família. E para conversar sobre a Expoagro é que recebo hoje aqui no Diário da LMT a superintendente do Sindicato Rural de Cuiabá, Sandra Santana. Sandra, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar mais dessa 56ª edição da Expoagro, que acontece aqui em Cuiabá. E queria que você dissesse para a gente sobre esse processo de transformação da exposição. A gente teve um período de paralisação por conta da pandemia, esse é o terceiro ano que a gente realiza a feira, um outro formato. O que se pretende? O que o Sindicato Rural pensa para esse momento? Para essa 56ª Expoagro, nós trouxemos uma roupagem um pouco maior para esta edição. Trazemos inovação, tecnologia, o Fórum das Cadeias Produtivas e nós estamos comunicando Mato Grosso para o mundo, porque estamos no Estado que é o maior produtor, temos o maior rebanho e nós precisamos comunicar isto. Então, a Expoagro trouxe, inovou, trazendo nove dias abertos ao público, com a contribuição dos nossos deputados aqui da Assembleia, que temos emenda para isso. Então, temos nove dias de portões abertos a toda a população para comunicar, integrar o agro, quem produz, quem comercializa e quem industrializa, porque é uma feira, né? Temos nossos parceiros, Fecomércio, Fiente, Famato. Então, queremos integrar a cadeia produtiva com toda a população. Às vezes você tem uma ideia que o agro está tão distante, né, Sandra? Isso mesmo. Essa ideia de aproximação, ela se faz presente nesse propósito. Com certeza, é isso, é a integração da população com o agro. Porque o agro, tudo que temos ao nosso redor, praticamente é agro. A cadeia produtiva começa com quem produz, como eu disse, com quem comercializa, quem industrializa e nós que consumimos, né? Então, assim, a Expo Agro esse ano trouxe essa, potencializou essas parcerias para trazer para dentro, né? Estamos prestigiando este ano os atletas do rodeio, que nós costumávamos chamar de peões, né? Mas como eles investem, é uma carreira que eles investem em treinamento, dedicação. Então, tem essa roupagem de atletas do rodeio, né? Eles já têm organizações para isso, né? A valorização profissional deles. Estamos pagando uma diária para todos os competidores. Este ano, o sindicato investiu para que isso se torne uma festa completa, né? Eles trazem alegria para todo o público, né? Então, assim, nada mais justo do que prestigiá-los. Sandra, me parece que esse ano nós também temos uma preocupação maior com o conhecimento científico, né? Nós temos uma parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso. São palestras, são capacitações para quem está da porteira para dentro otimizar e potencializar a sua produção? É isso que também se propõe à feira? Isso. Nós trouxemos essa proposta, né? De conhecimento com a parceria, com o convênio, com a FMT. Trouxemos palestrantes profissionais de fora do Estado para que a gente fale dessa inovação tecnológica, né? Então, a Conecte Zoom é um projeto da UFMT, que já o nome diz, né? Conecte Zoom. Então, para conectar toda essa inovação tecnológica ao agro. E também nós temos parcerias com o Senar, onde nós trazemos oficinas técnicas que são para toda a população. Temos muita procura. Então, nós investimos em conhecimento técnico, inovação tecnológica e essa aproximação da população em geral com as oficinas de couro, que é o couro, a gente usa o chinelo, bolsa, cinto. Então, isso nós estamos produzindo ali na feira mesmo. São quatro horas de oficina para quem participa. Temos oficinas de horta vertical, temos oficinas de paisagismo, porque nós estamos aqui na capital do agro e nossos quintais são pequenos, né? E nossas hortas precisam ser urbanas, diferente daquela que a gente tem na chácara, na fazenda, né? Então, assim, nós estamos proporcionando para que a horta urbana seja bem manipulada e manipulada corretamente. Mostra até uma perspectiva para que a gente tenha a nossa horta, né? Isso mesmo. É isso mesmo. E, Sandra, a gente falava sobre Cuiabá, a capital do agronegócio. Muitas vezes tenta-se tirar esse título de Cuiabá e levar, por exemplo, para a Sinop, que está no norte do estado. Me parece que há um esforço também para que a gente carimbe Cuiabá como a capital do agronegócio. Por onde passa essa costura? A Expo Agro é um evento cultural, comercial e industrial que agrega todo o agronegócio. E o que se confunde muito quando fala assim, a capital do agro, realmente, porque ela é a capital do estado de Mato Grosso, que é o estado do agro, né? Que se desponta, se destaca no agro. E o que acontece com essas feiras em Sinop e no interior do estado, é porque ali estão os grandes produtores e as maiores marcas, porque temos ali grandes propriedades, né? E o volume de negócios que são gerados ali nessas feiras do interior é maior que em Cuiabá. Porém, Cuiabá congrega todas essas, a Expo Agro congrega todas essas feiras. Nós tivemos um encontro chamado Conclave dos Presidentes, que trouxemos os presidentes do interior para estarem conosco. Por quê? Porque aqui nós temos o centro político, onde nós tratamos a parte burocrática, licenciamentos. Com todas essas licenças, né? E aqui também nós temos a FAMATO, que é a federação, né? Tem a FEComércio, a FIENTE. Então, a FAMATO é a casa do produtor rural. Então, por isso que nós estamos investindo nesse, fomentando toda, com essa 56ª Expo Agro, congregando para que realmente se consolide Cuiabá como a capital do agro. Não é por sermos melhores ou maiores do que as feiras que acontecem no interior. Não, não é isso. Mas é que Cuiabá realmente é a capital do agro. E, Sandra, você falou para a gente que a Assembleia tem um papel na construção desse projeto, que é via emenda parlamentar, para que a gente tenha a efetivação de tudo isso. Quanto pesa a gente ter a aplicação de emendas parlamentares nesse processo? A Expo Agro é um evento construído a várias mãos. E é muito importante quando você tem a participação do governo do Estado, da Assembleia Legislativa, contribuindo, investindo num evento como esse. Por quê? É um evento que é para ser vitrine para o mundo. E também disseminar esse conhecimento todo, congregar toda a população. Então, é extremamente importante. Não tem como fazer um evento deste porte, com esta relevância, para o agronegócio de Mato Grosso, sem que tenha a participação da Assembleia Legislativa, do governo do Estado. São os nossos primeiros parceiros. Sempre tivemos o apoio da Assembleia Legislativa, do governo do Estado, para que fosse possível fazer esta entrega a toda a sociedade matogrossense. A gente já tem planos para o próximo ano, Sandra. Como é que está aí esse fervilhar de ideias para a nossa 57ª edição? Pois é, estamos já trabalhando, que sempre vem ganhando um corpo diferente, maior, melhor. Então, estamos investindo, já fizemos reuniões, já estamos pontuando o que não foi possível fazer nesta edição para a próxima edição. Então, é um trabalho constante, um desafio constante. Muito obrigada pelas informações, Sandra. A gente chega ao fim de mais uma edição do Diário da LMT. Eu agradeço a você que ficou com a gente até esse momento. E lembrando que todo esse conteúdo fica disponível também no nosso canal no YouTube, no TV Assembleia MT. Eu te espero na próxima edição. E aí E aí E aí E aí Obrigado.